Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou ensinar um método bem fácil e rápido Para você fazer o Funny Glitch do Paraquedas Infinito Aquele Funny Glitch Troll, né? Pra você trollar aí os amigos Então não esqueça de deixar seu like, seu favorito E se possível compartilha esse vídeo com seus amigos Família, vamos passar de mil likes rapidamente? Deixe o seu like aí, monstrão O que você vai precisar para fazer o Glitch do Paraquedas Infinito? Primeiro, você vai ter que salvar um traje com o Paraquedas ligado, beleza? Então esse traje que eu estou aqui, ó Eu já salvei ele com o Paraquedas ligado Daí você tem que ser Magnata, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, no menu de interação Que eu já sou Magnata Vocês olharem ali no minimapa Você vai ver ali um círculo meio rosinha Em volta do ícone do meu personagem E eu já sou Magnata Então vamos lá, galera Vamos ao Glitch Você vai aqui em Magnata Vai em Gerenciar Depois você vem aqui em Estilo Coloca aqui, ó Pro lado Beleza? Vai ter esse aqui, ó Barão da Droga Você vai voltar Volta Volta mais uma vez Vai aqui em Inventário Aqui em Inventário Você vai aqui em Paraquedas Você vai Colocar o Paraquedas E tirar o Paraquedas Daí você volta rapidinho Fecha tudo Abre novamente o menu de interação Vai em Magnata Securo Serve Gerenciar Vai aqui em Estilo E aqui em Estilo Você coloca pro lado Colocou pro lado Seu personagem vai tirar o Paraquedas Volta pro Barão de Droga E volta para Nenhum Ó Tá vendo, galera? Volta pra Nenhum Coloca no Do Magnata Volta pra Nenhum Daí você pode fazer rapidinho Assim, ó Tá vendo, ó? Olha que top Tá vendo? Ó Você pode, mano Spawnar Milhões de Paraquedas Milhões mesmo, cara Olha aí, galera Um Paniglit aí Pra você trollar os amigos Na sessão Se ligou Fácil e rápido Um novo método Bem mais simples Sem precisar de helicóptero Um esqueminha muito fácil, galera Lembrando Que o traje com o Paraquedas Você tem que salvar ele, né, mano? Você tem que ter No seu inventário Se você tiver um traje For lá Comprar um Paraquedas Ligar ele E tentar fazer o Glitch Você não vai conseguir Por isso que eu tô falando Você tem que salvar o traje Paraquedas E depois fazer esse esqueminha Eu vou ficar spawnando aqui Durante Um dia inteiro Vamos ver Se a gente consegue Um milhão de paraquedas Galera Um Paniglit Muito da hora Paraquedas infinitos Espero que vocês tenham gostado Bem facinho E se você gostou Deixe seu gostei Seu favorito Compartilha lá no Facebook Pra ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Se inscreva no canal Que o Mercena Faz vídeos todos os dias Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo